A companhia pareceu encantada da lembrança, incumbiam-se logo de mandar fazer as máquinas, eu prometi escrever a peça, e ao despedir-me daqueles generosos desconhecidos, era coisa assentada que íamos enriquecer os fastos de Itália para o novo alto do milagre de Nazaré. Este ano, chego a Nazaré, leio um cartaz e encontro o Fuas Roupinho já posto em obra. Verdade, verdade, tive pena, este Fuas Roupinho já me parecia meu, e custou-me deveras vê-lo andar assim por mãos alheias. O Teatro de Nazaré é o maior do que o nosso ginásio e tem todas as proporções de teatro real. Duas ordens de camarote, uma plateia extensíssima e galeria para o povo. A sala enche-se a deitar fora nas noites de festa. É de uso na Nazaré ter cada pessoa um varapau enorme a que se encosta. Este varapau não nos desampara nunca. Na igreja, encostamos-lo à parede. Nas salas, colocamos-lo atrás da porta, com um boné em cima para depois o diferenciarmos, e no teatro guardamos-lo à mão. Quando o pano sobe, os atores veem mais os varapaus do que os espectadores. E dir-se-á que estão representando a um canavial. O público de Nazaré é o público mais exigente e ruidoso de que eu tenho notícia. E estava incessantemente a gritar, a rir, a bater com os varapaus e a fazer um motim, que Satanás invejou para o seu reino. Todavia, mal principiou a peça sacra, a multidão aquietou-se e a ideia religiosa triunfou no centro daquela balbúrdia de rapaziada, tornando-a atenta e a fazendo-a escutar. A oratória tratava-se da lenda de Defuas Roupinho, que toda a gente sabe, o que me dispensa de lhe fazer constar mais uma vez. Era um pequenino ato abundante de movimento, que não podendo sustentar-se por qualidades literárias, atendia exclusivamente ao efeito. E tanto é assim, que até a tradição se apresentava alterada, sendo na peça uma filha de Defuas, e não o próprio Defuas, quem descobre a virgem. A lenda não diz isso. A lenda diz que Defuas, andando uma vez a divertir-se com seus amigos pela Nazaré, que nesse tempo era um matagal, encontrou por ocasião de uma caçada à imagem de Nossa Senhora. Ainda que seria fácil não prejudicar a tradição, todavia, o elemento principal no teatro, que é seguramente o enredo, a ação, o interesse, pedia que houvesse dama na função. Porque para todas as coisas na vida, e agora se vê que até para as coisas sacras, não há função verdadeira em que não entra a filha de Eva. O desempenho era regular. A companhia compõe-se de atores de Lisboa. Nas touradas e nos arlequins, se passava o resto do tempo. Uma tourada na Nazaré tem um caráter mais pronunciado de que em Lisboa. Há mais ruído, mais coragem, mais raiva e mais delírio. Dir-se-ia um resto das colossais festas da Antiguidade.